Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje nós teremos um comparativo entre o iPhone XR e o iPhone 7 Plus mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, não esquece de deixar o teu like para dar aquela focinha aqui para o canal, comenta, compartilha esse vídeo com teus amigos fiquem à vontade para me seguir lá no Instagram, arroba apenas ponto serafim esse que vai aparecer aí na tua tela e se essa for a tua primeira vez por aqui, tá esperando o que? inscreva-se agora e ative o sininho para o YouTube te lembrar sempre que eu postar vídeo novo e solta a vinheta! Eu vou começar mostrando para vocês os dois aparelhos lado a lado para vocês verem as diferenças em relação à proporção e dimensões aqui eu tenho o iPhone XR na cor amarelo e aqui eu tenho o iPhone 7 Plus preto, se eu não me engano isso aqui é o fosco de cara a gente consegue perceber que o iPhone 7 Plus é mais fino que o XR como vocês estão vendo aí no vídeo e também o 7 Plus é mais alto é um pouquinho mais alto que o iPhone XR deixa eu tentar mostrar aqui para vocês verem a diferença no tamanho e também ele é levemente um pouquinho mais largo que o XR aqui na parte traseira nós temos vidro no iPhone XR e nós temos metal no 7 Plus na lateral dos dois é de alumínio a localização dos botões é praticamente a mesma como vocês podem ver aqui os dois botões de volume o do silencioso tem também aqui as antenas deixa eu tirar esse adesivo aqui que era de uma skin que eu estava usando no iPhone XR aqui embaixo nós temos a porta Lightning nos dois aparelhos tem as saídas de áudio como vocês podem ver desse outro lado nós vamos ter o botão de power com a diferença que no 7 Plus é um pouquinho mais alto no iPhone XR é um pouquinho mais baixo temos também a gaveta do chip que aqui no 7 Plus é na metade do aparelho no XR é lá embaixo temos aqui antena aqui em cima não tem mais nada na parte traseira nós temos a diferença da câmera e do flash como vocês podem ver a do XR é apenas uma câmera a do 7 Plus são duas tem aqui o microfone e o flash a maçã está praticamente localizada no mesmo local aqui embaixo nós temos o nome da Apple sem nenhum letreiro no iPhone 7 Plus ainda tinha algumas inscrições além do nomezinho da marca e basicamente é isso na parte da frente nós temos a diferença da tela que como vocês podem ver o iPhone XR tem um aproveitamento melhor de tela ele quase não tem bordas já o 7 Plus a gente tem duas bordas que é praticamente um dedo na parte de cima e embaixo porque ele tem o Touch ID e o iPhone XR não tem ele já é com aquele reconhecimento facial e você olhou para ele e ele desbloqueia agora que vocês já viram as diferenças eu vou começar aqui desbloqueando os dois para a gente ver um pouquinho da ficha técnica de cada um deles eu estou usando aqui o TudoCelular o site deles para fazer um comparativo eu vou começar mostrando aqui para vocês geral o sistema operacional os dois atualmente estão com o iOS 14 a disponibilidade do 7 Plus 2016 10R 2018 as dimensões como vocês podem ver o 7 Plus é mais alto e é mais largo porém ele é bem mais fino que o 10R tem uma diferença de 1mm na espessura dos dois o 10R é mais pesado ele pesa 194 gramas e o 7 Plus 188 então tem uma diferença vamos agora para os dados técnicos nós temos aqui o processador o chipset os dois são 64 bits memória RAM o 10R 3 GB o 7 Plus também memória interna o 7 Plus tem duas versões o de 128 e 32 GB se eu não me engano já o iPhone 10R tem 64, 128 e 256 esse modelo que eu estou é o de 256 GB esse daqui é o de 128 vamos agora as informações da tela o iPhone 10R tem 6.1 a tela dele é maior como vocês podem ver e o iPhone 7 Plus tem 5.5 a tela é menor nós temos em relação a resolução o iPhone 7 Plus tem uma resolução maior estão vendo só aqui a resolução do 10R é inferior mas na prática você não vê muita diferença a tela dos dois é muito parecida talvez dê para ver uma diferença agora gente porque o 7 Plus está sem película e o iPhone 10R que eu estou usando ele está com uma película anti-espião que é aquela que escurece a tela para ninguém ver o que é que você está fazendo então por isso a diferença nessa tonalidade da tela a tela dos dois é IPS LCD a densidade de pixel do iPhone 7 Plus é maior 401 pixel do 10R 3 2.6 pixels cores 16 milhões nos dois são iguais a resistência também é a mesma coisa a câmera traseira dos dois é de 12 megapixels lembrando que o 10R são duas câmeras de 12 megapixels nós temos aqui a resolução das fotos a do 10R é maior que a do 7 Plus temos aqui mais algumas informações sobre as câmeras que vocês podem ver a diferença a câmera frontal dos dois é de 7 megapixels vamos agora para vídeo os dois gravam em 4K FPS da gravação é 60 frames por segundo e a do 7 Plus 30 frames por segundo como vocês podem ver as câmeras são muito parecidas a diferença é bem pequena em relação aos dois tá gente, conectividade também é muito parecida pouca diferença aqui é mais para a versão do Bluetooth o 10R é o 5.0 o 7 Plus 4.2 mas isso na prática não muda tanta coisa assim tem os sensores que os dois tem basicamente a mesma coisa as funções que são parecidas a bateria nós temos uma pequena diferença se vocês repararem o tipo é igual o lítio e os amperes de cada uma tem uma diferença a do iPhone 10R é 2.942 mAh já o do 7 Plus 2.900 então a diferença é bem pequena mas como o 10R é um aparelho mais atualizado ele acaba tendo uma duração maior que a do iPhone 7 Plus mas ainda assim a bateria do 7 Plus é ótima se você estiver pensando em comprar ele usado você tem que prestar atenção na porcentagem que está a bateria desse iPhone porque se ela estiver inferior a 80% vai estar uma bateria muito desgastada o recomendado é que vocês comprem um iPhone 7 Plus ou um 10R com a bateria superior a 80% a não ser que você queira fazer a troca para melhorar o desempenho no mais é isso essas são as diferenças em relação aos dois aparelhos vamos mostrar aqui as diferenças para você mexer no aparelho o iPhone 10R como não tem o botão Home a gente faz tudo pela tela ele é sensível então vendo para ir para o multitarefa você arrasta aqui tem esse efeito já o iPhone 7 Plus você tem que vir aqui nesse botão estão vendo tudo você faz pelo botão para ir para o multitarefa você dá dois toques ele também tem essa opção aqui na tela que você pode fazer assim aí você vai para o multitarefa para não ficar usando o botão se você não quiser ficar usando o botão Home você aperta aqui faz uma pressãozinha na quina da tela é como se fosse puxar uma página aqui a gente tem o início dos dois aparelhos os dois estão com o iOS 14 então os dois estão atualizados esse iPhone 10R eu acredito que ele vai ser atualizado por mais três anos já o iPhone 7 Plus eu acredito que ele ainda deve receber o iOS 15 talvez ele não receba o 16 porque ele já é um aparelho bem antigo em comparação com o 10R os dois tem uma diferença de dois anos são duas gerações diferentes aqui eu vou mostrar para vocês agora só passando a transição de tela eu reparei que o iPhone 7 Plus ele não é tão fluido quanto o 10R não que ele trave mas se vocês repararem a transição de tela dele é um pouquinho mais lenta olha só estou puxando os widgets que eu sou péssimo para falar essas palavras em inglês olha a diferença do 10R o 10R é mais imediato é mais fluido estão vendo só já o 7 Plus ele tem um leve atraso estão vendo aí eu vou passar aqui as transições para vocês verem e se vocês repararem até para puxar a gaveta de apps olha o iPhone 10R ele me parece ser ligeiramente um pouquinho mais rápido que o 7 Plus mas isso não é algo assim gigantesco tá gente porque o 7 Plus ele é um ótimo aparelho ainda mesmo sendo um pouco mais antigo você consegue usar ele super de boa as câmeras dele são ótimas a bateria também ele é um ótimo aparelho e principalmente o preço dele está mais acessível em comparação com o iPhone 10R mostrei aqui a transição de tela para vocês eu não vou abrir aplicativo que o foco desse vídeo não é esse eu vou mostrar aqui as diferenças na câmera deixa eu abrir aqui a do 10R deixa eu procurar a do 7 Plus aqui a gente vê uma diferença quando a gente abre no menu o 7 Plus de cara tem a opção para você mudar para a segunda câmera que é uma câmera que dá zoom sem perder a qualidade já o 10R ele possui apenas uma câmera aí a gente tem nos dois o modo de foto o modo retrato o modo retrato o iPhone 7 Plus para você tirar uma foto com aquele fundo desfocado você tem que afastar muito do objeto que você quer fotografar já o iPhone 7 Plus o modo retrato dele não reconhece objetos é só para pessoas e você não precisa afastar tanto para poder tirar a foto olha só ali a gatinha deixa eu tentar tirar aqui a foto não vai sair com o modo retrato porque ele não pega animais só pessoas mesmo com reconhecimento facial já o 7 Plus você consegue tirar foto de objetos e animais porque ele tem a câmera dupla deixa eu ver se eu consigo tirar aqui deixa eu ver se saiu ele demorou um pouquinho para abrir a foto olha só estão vendo ele conseguiu tirar ainda no modo retrato com falhas ele ofuscou o corpo da gata mas desfocou certinho a cabeça dela então tem essa diferença nas câmeras gente o 7 Plus o modo retrato que é aquele que desfoca o fundo ele serve tanto para pessoas quanto objetos já o iPhone XR ele não funciona com objetos é só para pessoas tá então além do modo retrato nós temos aqui outras opções temos aqui o modo quadrado panorama se vocês repararem o menu de um para o outro é diferente aqui tem a opção no iPhone 7 Plus de quadrado já que não tem tem modo retrato os dois tem modo retrato tem foto e aqui no modo foto do iPhone XR a gente consegue fazer algumas configurações por exemplo tem essa seta aqui que eu vou ter acesso ao tempo para você disparar a foto e eu também vou ter acesso ao formato nós temos três formatos tem 4.3 16.9 que é aquele formato maior e temos também o outro formato quadrado a gente já não encontra isso no iPhone 7 Plus estão vendo ele já aparece aqui o modo normal e tem o modo quadrado ele não tem aquele modo 16.9 nós temos vídeo os dois gravam vídeos em 4K a câmera do iPhone 7 Plus ela é mais próxima sabe o ângulo do XR é um pouquinho melhor porque ele não é tão próximo como a do 7 Plus como vocês podem ver olha só eu vou mirar para o mesmo objeto estão vendo só a diferença isso porque ele está na câmera principal o 7 Plus se eu mudar para outra câmera fica ainda mais próxima estão vendo já o iPhone XR não fica tão próximo assim deixa eu só afastar aqui nós temos também os dois a opção de câmera lenta para você fazer aquelas filmagens legais para as redes sociais tem um time lapse esse nome chique né gente está disponível nos dois aparelhos a câmera frontal deixa eu mudar aqui para a gente ir para a câmera frontal para vocês me verem vou colocar aqui é parecida nos dois estão vendo só na câmera frontal o que eu percebo é que o iPhone 7 Plus o ângulo dele é maior vocês estão vendo que eu estou mais afastado já no iPhone XR ele aproxima mais então eu acho mais legal quando é mais afastado a câmera mas as duas são muito parecidas gente já já eu vou tirar fotos e vou filmar para mostrar para vocês a qualidade das duas câmeras porque eu sei que muita gente quando pensa em comprar um iPhone vem logo a cabeça a questão da câmera então eu vou tentar mostrar para vocês as principais diferenças nesse vídeo no mais é isso como vocês puderam ver tem aqui o modo quadrado temos também o modo retrato o modo retrato não está disponível para a câmera frontal no 7 Plus vocês estão vendo eu mudei para o modo retrato e automaticamente ele foi para a câmera traseira então não tem o modo retrato para selfies no 7 Plus como vocês podem ver já no iPhone XR sim ele tem o modo retrato mas é um modo retrato feito com o software que ele não tem duas câmeras fica legal fica não 100% mas ainda assim é uma função a mais em relação ao 7 Plus para quem está pensando em comprar o XR em relação a câmera como a principal diferença entre os dois deixa eu tirar aqui rapidinho a foto vou mostrar aqui para vocês a foto olha só como que fica deixa eu só limpar gente rapidamente a tela porque fica aquelas marcas de dedo o brilho dos dois está no máximo olha só aqui a foto que eu tirei agora estão vendo o desfoque dele é um desfoque bem legal dá para você usar para fotos em redes sociais enfim gente a câmera é muito boa olha só os poros mas quando você aproxima você vê a pixelada da foto mas assim é uma ótima câmera gente não tendo o que reclamar em relação a essa câmera olha os detalhes da minha barba muito muito legal mesmo e o desfoque dele fica bem legal como vocês podem ver é uma função o modo retrato só está disponível no iPhone XR no 7 Plus não está nesse vídeo eu ia fazer um pequeno comparativo das duas câmeras desses dois iPhones para vocês verem as diferenças mas quando eu comecei a editar eu vi que o vídeo ia ficar muito grande então eu decidi dividir esse vídeo em duas partes na próxima semana eu vou postar o vídeo testando e comparando as duas câmeras para vocês verem que mesmo o iPhone 7 Plus tendo duas câmeras o iPhone XR consegue fazer basicamente tudo que esse iPhone faz e outra coisa muito importante é em relação ao carregamento desses dois aparelhos o iPhone XR tem um modo turbo que te permite usar um carregador de 20 volts já o 7 Plus não possui isso então para você carregar você vai usar o carregador de 5 volts da Apple que demora muito para carregar a bateria dele o iPhone 7 Plus foi de 2016 é um aparelho que já recebeu quatro atualizações provavelmente ele ainda vai receber a atualização de 2021 que é o iOS 15 porém eu acredito que em 2022 ele já não vai ser mais atualizado porque a Apple garante no mínimo três atualizações e ele já recebeu mais que isso já o iPhone XR ele é um aparelho de 2018 então muito provável ele deve estar recebendo atualização até o iOS 17 ou até mais inclusive o iPhone XR ele já tem esse novo modelo da Apple que não tem mais o 2XG já tem um reconhecimento facial você pode até estranhar se você tiver saindo de um iPhone antigo no início quando eu troquei o meu iPhone 8 para o XR eu achava que ia estranhar muito mas se torna algo tão prático e você se acostuma tão rápido que você não vai sentir falta disso aqui de jeito nenhum a diferença de preço entre os dois pode variar de 500 até 2 mil reais vai depender muito da memória do iPhone XR que você vai estar procurando ou o estado se vai ser um novo ou semi novo a mesma coisa para o 7 Plus é uma diferença de preço grande porém se você está pensando em fazer um investimento para um aparelho a longo prazo que você quer usar ele que ele esteja atualizado por mais tempo você está pensando em ficar com ele por 3, 2, 4 anos a melhor opção seria pegar o iPhone XR porque o 7 Plus ele já é muito mais antigo e muito provavelmente ele vai deixar de ser atualizado em 2022 eu sei que a diferença de preço é grande mas ainda assim eu como usuário recomendo que vocês comprem o iPhone XR mas se você estiver com pouca grana não quiser investir muito pegar um aparelho como esse vocês ainda podem pegar o iPhone 7 Plus porque ele não é um aparelho ruim ele funciona super bem e o vídeo de hoje vai ficando por aqui mas não esqueça que eu vou postar semana que vem um vídeo mostrando as diferenças fazendo uma comparação entre as duas câmeras do XR contra a do 7 Plus para vocês verem que mesmo o 7 Plus tendo uma câmera a mais o 10R consegue dar conta do recado e se você gostou desse vídeo deixa teu like inscreva-se no canal e ativa o sininho para o YouTube te lembrar sempre que eu postar vídeo novo um forte abraço um beijo e até a próxima tchau 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 tchau